Música Pessoal não está ali na floresta Floresta famosa Mas por acaso man Fogo espetacular Música Zago para ele belai Zago para ele belai Uau, nice, nice Olha, que espetáculo Bom, estamos a procurar um sítio Para fazer o videoclip Estamos a preparar o cenário Mais um videoclip com o Loi Loi GTD Estamos aqui na Suíterland Acordamos agora Acordamos quase agora Agora é mané que não está Loi, Loi GTD Loi Ali eu vou também correr Vou até ali Vou até ali Vou até fazer o melhor enquecimento É aquecimento Tudo, mas assim é aquecimento Sim, ok O que é? Sim, já estão aqui Assim não é legal Vamos lá Vou ganhar ovadrante E como já aprende-o O que é isso? Você é bem bonito Já estou sentado Mas ali tem um lugar espetacular Amazing movie Hoje eu estou em Switzerland Ali tem um paisagem chamado Finlandia Quando está na Finlandia em 2010 E tem um cenário fixo Vamos ali para correr Para poder a volta de tudo Imagina Onde está tomando uma hora e vinte Não, eu vim correr uma hora Ah bom, tu correr uma hora Hora de passar rápido Vamos ali, estou fazendo música ali A primeira vez que eu vim para a divisão Eu vou entrar ali sim Quem está lá? Não, está ali dando um toque Só a filmagem né? Ok, tchau Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai 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 Eu só te perderia o Zane Esbochile para você Mas também sim, é que eu te entenda para você Eu tenho que dizer que tem dito o caminho Sim Por exemplo, já vamos ver quem é lá É a nossa primeira Agora eu vou te ver Mas esta é a informação que está ali Para quem está treinando Botei a sessenta ali 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 Quer dizer, estamos fazendo morada ali E todos os morados Mas como este um e para o outro Para o que? Vem dar corrigo de hora Sessenta ali BAM 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 Não, mas ali com, mas ali com Acho que não correria Se não tem morado para ali Acho que não é melhor Mas ali com o treino Eu também não vou dar para ginásia Ok Não fiz isso Tempo Tchau Tchau Tchau